Vamos para a Câmara Municipal, porque por lá também hoje teve sessão. Ana Cristina, como foi aí desse pós-eleição? Olá, Israel. Olá a todos que acompanham TVC agora. Pois é, mais uma sessão ordinária. Hoje é a primeira após as eleições de domingo. Hoje foi uma sessão marcada por muita emoção, por agradecimentos pelos votos recebidos, mas também por vereadores falando sobre esse período eleitoral, sobre o processo. Alguns conseguiram retornar, outros não. Eu converso agora com o presidente da Câmara, o doutor Cassiano Maia, para fazer uma avaliação dessa sessão, uma sessão diferente hoje, né, doutor? Olá, Ana Cristina, todos que nos acompanham. Uma sessão mais carregada de emoção, fim dado o processo eleitoral, não esquecendo da responsabilidade da nossa pauta de estarmos juntos aí, sempre complementando e colaborando com o Executivo. Mas com muita responsabilidade a gente se programou para o processo eleitoral e com isso a gente conseguiu ter uma pauta pequena no dia de hoje, para que a gente consiga ter esse momento de emoção que tivemos, mas também a responsabilidade de um trabalho cumprido. E claro, aqui tivemos, subindo a tribuna, vereadores que não conseguiram a sua reeleição. Juntamente aqui quero também cumprimentar todos os candidatos que, de alguma forma, participaram desse processo eleitoral, não conseguindo a sua eleição, mas que se sintam acalentados pelo doutor Cassiano, para que juntos a gente consiga realmente fazer a representação no município e estar cada vez mais colaborando. E não há dúvida, momento de felicidade aos vereadores eleitos, aos que hoje são vereadores e tiveram a reeleição, aos novatos que são em número de oito, que todos sejam muito bem-vindos, que realmente nesse processo de transição se preparem, para que a gente possa, a partir de janeiro, estarmos juntos com uma Câmara Municipal independente, harmoniosa com o Executivo, de forma a legislar, de forma a fiscalizar, de forma a propor, mas que realmente a gente siga num ambiente saudável no nosso município, construindo ideias, construindo alicerce, construindo pontes, mas construindo muita obra de muito carinho e entregue a toda a população. O senhor já deixou o recado que no próximo ano será prefeito de toda a cidade, independente de quem votou e não votou no senhor. Sem dúvida, é uma felicidade imensa, é um sonho sonhado, realizado, e que eu não vou deixar ninguém para trás, sem ressentimento algum, respeito muito a democracia, mas quero agora que todos, que todos estejam junto a mim, que a gente consiga juntos, né, ter esse momento para que possamos repensar Três Lagoas, para que possamos cada vez fazer mais. Tive ontem, recebi a mensagem do candidato Rui, que esteve adversário nosso na eleição, me cumprimentando, eu também agradecendo os cumprimentos, e pedindo, né, para que juntos a gente consiga somar os esforços, e de mãos dadas, propor o melhor para a população, que precisa muito de todos nós. Obrigada, doutor. Um abraço a todos. Tá aí, doutor Cassiano Maia, né, presidente da Câmara Municipal, até o final desse ano ainda ele segue como presidente da Câmara, e a partir do dia 1º do próximo ano, ele assume a Prefeitura de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios.